Boa tarde, boa tarde a todos. Essa sessão livre número 30, né, e o tema é historiografia do concreto amado e arquitetura moderna no Brasil, aprofundamentos, revisões e críticas. Essa mesa, essa sessão, ela nasce de uma, acho que é de uma vontade, assim, minha, que nasceu lá no doutorado, quando eu fui conhecer essas pessoas que estão junto aqui na mesa, na sessão comigo, que é o Juliano, o Roberto e o Elcio, em que a gente trata de temas correlatos, né, que tem a ver com essa questão da historiografia do concreto amado. Sem muita delonga, né, existe uma, no Brasil a gente tem uma historiografia bem, já bem consolidada, que é escrita pelo Augusto Carlos Vasconcelos, que é um engenheiro, e a minha vontade, assim, no meu estudo é tentar entender a genealogia dessa historiografia que o Augusto Carlos coloca. E, num primeiro ponto, eu vou olhar para o Paulo Santos, que era primo, primotil dele de parente primeiro grau, né, do Augusto Carlos, e o Paulo Santos já era um arquiteto em que se se deteve nessa construção dessa historiografia da arquitetura no Brasil, né, da arquitetura brasileira. Na verdade, o Paulo Santos é o primeiro professor de arquitetura, de história da arquitetura brasileira, né, ele faz o primeiro curso, coordena, e era um grande estudioso e colecionador de notícias também sobre arquitetura, engenharia e esse mundo afim, né, da arquitetura. E o Lúcio Costa, claro, a gente não pode deixar de abordar ele, ele nasce também essa investigação, assim, acho que toda questão vai falar sobre, todo trabalho vai falar sobre com quem está amado, ou pelo menos questionar, né, a sua genealogia, tem que ler o texto, um texto que ele escreveu em 1951, que chama-se Muita Construção, Alguma Arquitetura e um Milagre, em que ele coloca, ele vai mostrar como é esse, vai fazer esse panorama, né, de uns 30 anos de arquitetura moderna, e mostra como no texto, no título fala, né, que existe muita construção, alguma arquitetura e um milagre, acho que todo mundo já sabe quem é o milagre, né, quem entende arquitetura moderna. É, e aí você vê que todos esses, eles estão, os dois, né, o Lúcio Costa e o Paulo Santos, que são os arquitetos, né, que estão pensando, teorizando essa arquitetura, nos colocam alguns indícios, e essa é a base, né, dessa mesa, dessa sessão. Eu fico chamando de mesa porque antigamente chamava de mesa, né, nos primeiros aeramparques. E, então, aí nasce disso, assim, né, desde que eu terminei meu doutorado, acho que existem vários trabalhos que foram desenvolvidos também no contexto de um doutoramento, né, tanto o meu como do Roberto, como do Elcio, são trabalhos que já foram concluídos há algum tempo, né, e o Juliano é o nosso doutorando. Então, o trabalho dele ainda está em fase de conclusão, mas também, com certeza, promete trazer bastante luz, né. Então, esse é um trabalho que, aprofundamento no sentido que a gente vê que é uma historiografia que ela nasce, e ela nasce na década de 80, com Augusto Carlos Vascocello, com sua publicação do primeiro livro, e, de fato, né, que é a história do concatamar no Brasil. E, depois, ela não tem muito aprofundamento, né, não tem, e essas revisões, esses aprofundamentos vão acontecer a partir de 2000 no âmbito dos programas de pós-graduação. Esparços, né, infelizmente ainda são poucos que se interessam por esse tema, muito porque acho que já consideram como uma coisa consolidada, e, nessa mesa, é mostrar que isso não é uma coisa consolidada, assim, existe um campo bastante amplo para ainda ser pesquisado e ser averiguado, né, as fontes, né, existem muitas novas fontes que estão sendo colocadas. bem, então, a gente vai começar, deixa eu só passar aqui o slide, desculpa, gente, a gente tem a sequência de quatro trabalhos, eu vou começar com o trabalho do Roberto Santos, que é professor na Universidade Federal, na Escola de Arquitetura Federal de Minas Gerais, que vai falar sobre o concreto armado e o mundo do trabalho, depois a gente tem o trabalho do Elcio Gomes, que é arquiteto, né, do Congresso Nacional, né, da Câmara, e fez doutorado na UNB. Depois o Juliano, né, que é mestre, mas também é professor na Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Arquitetura, e, por fim, o meu trabalho para encerrar com essas questões, né, e eu estou me apresentando, né, eu sou professora aqui no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco e também sou docente orientadora no programa de pós-graduação daqui da MDU. Então, vou passar, vou compartilhar essa parte aqui, passar a palavra ao primeiro apresentador, que é o Roberto, e vou colocar a tua apresentação, Roberto. Obrigado. Vocês têm 15 minutos, eu vou falar para vocês quando estiver faltando 5, tá bom? Tá, eu acho que eu fico menos disso. Vou começar, então, para poupar tempo, fazendo os agradecimentos à Malu por ter organizado a mesa e aos demais membros da sessão. O Juliano eu já conheço, o Elson ainda não, mas eu tenho a expectativa de ter uma boa conversa. Pode passar, por favor, Malu. Então, eu vou ler também, porque, exatamente em função do tempo, eu tendo a ser muito prolixo quando eu falo assim livremente. Então, houve uma transformação importante na atividade construtiva ao longo do século XIX, sobretudo depois da abertura dos portos em decorrência da fuga da família real portuguesa para o Brasil. Essa transformação se consolida no século XX com a implementação do sistema do concreto a partir de meados dos anos 1920, mas ela se firma realmente no cenário nacional com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930 e com uma consequente formalização do campo a partir da reforma de ensino promovida por Francisco Campos, que obriga o ensino do concreto nas escolas de arquitetura e engenharia e com a instituição dos CREAs. Embora o concreto pareça ser um avanço tecnológico, tal como insiste a historiografia da arquitetura e engenharia, é fato que se registra um aumento extraordinário na produção de edifícios a partir de então, mas é fato também que no âmbito do mundo do trabalho, mais especificamente no âmbito dos canteiros de obra, o concreto é sinônimo de rebaixamento das condições de trabalho. Esta apresentação pretende discutir uma proposta de trabalho conjunto em torno da revisão histórica do campo da arquitetura e da engenharia, mas especialmente em torno da história da construção. Os campos profissionais estão inerentemente atrelados ao mundo do trabalho, mas também nas suas formas de reprodução, isto é, ao modo como uma geração transmite a outra o conhecimento sobre o fazer fazer, saber fazer, que hoje é atribuição, nesse campo é atribuição dos ensinos de arquitetura e engenharia. Passa por favor, Malu. Como está dito no texto que encaminhei, a esta sessão são raríssimas na história da arquitetura as abordagens que levam em conta o mundo do trabalho em que foram produzidas essa ou aquela obra, assim como o modo como seus autores e as tecnologias empregadas se encaixam no arranjo produtivo em que foram construídas. Ora, se entendido como o conjunto das relações entre humanos e meio ambiente, normas, discursos, técnicas e produtos, fatores por meio dos quais se constrói identidades, subjetividades e a cultura de modo geral, o mundo do trabalho pode ser tomado como um microcosmo da sociedade, sendo por isso capaz de refleti-la mesmo em suas especificidades. A linha do tempo que propõe deveria tomar como base e como recorte temporal o modo de funcionamento da produção dos edifícios e suas transformações do regime colonial, seguida da abertura do capital estrangeiro de caráter industrial no século XIX, que vai colocar o Brasil numa condição periférica do capitalismo, da qual parece que não sairemos nunca, como demonstra o momento que vivemos. O correlato disso, no âmbito do saber fazer, pode ser resumido nas transformações ocorridas entre o segredo de ofício e a norma técnica, passando pelos regulamentos oficiais. Por favor, Malu. Sobre esse aspecto, há pouca sistematização. Agora eu estou falando aí da... Ah, eu pulei aqui, gente. Vocês me desculpem. Eu falei a reprodução antes. Isso que eu acabei de falar era a reprodução. Volta para mim, Malu, por favor. Não? Está certo. Vamos lá para as mentalidades. Eu estou piradão aqui. Mais uma, por favor. Sobre o aspecto das mentalidades, há pouca sistematização. Tomo aqui emprestadas informações que estão num trabalho orientado pela Malu, que organizou essa sessão, para exemplificar um esboço de cronologia das transformações no campo profissional da construção. Eu desenhei esse esboço de cronologia quando eu estava lendo a dissertação do Maico para entender melhor as transformações que ocorreram entre a fundação da Confraria, a Irmandade de São José do Ribamar, em 1735, e a construção do Liceu de Artes e Ofícios do Recife, em 1871. Esse é o período temporal que ele descreve. Então, eu desenhei isso para ir tentando entender as correlações, porque isso estava um pouco naufragado dentro do texto. E essa é uma prática que eu tenho utilizado nas minhas orientações, de sempre desenhar uma linha do tempo e fazer com que ela... Traçar paralelos dela com outras linhas do tempo, já oficiais ou consagradas, e combinar uma análise diacrônica com uma análise sincrônica. Então, esse esquema está baseado num caso e, obviamente, pode ter sua generalização questionada. Mas quero dizer aqui que meu argumento se baseia na ideia de mentalidade prevalecente na produção e que perpassa a cultura de modo geral e que tem larga abrangência. Tal como defendem os micro-historiadores italianos e o filósofo Andrew Finberg, que trabalha com tecnologia, os casos têm sempre especificidades, mas dialogam com a história geral no nível macro. Sabemos também que as mudanças na produção do espaço, e mais especificamente na construção do espaço, tem sempre um motor econômico, mesmo que não pareçam gente determinada por esse motor. O segundo esquema é o da implementação do sistema concreto no Brasil, que eu desenvolvi quando fiz a tese lá em 2008, que articula indústria do cimento, revolução política, reforma de ensino, institucionalização dos conselhos profissionais e norma técnica. Não é novidade para ninguém aqui que a NB1 normaliza o concreto. Esse esquema corrobora a teoria de Sérgio Ferro de que as mudanças tecnológicas decorrem, dentre outras coisas, de mudanças no mundo do trabalho. O início dos anos 20 é marcado por um intenso movimento sindical, cujo pleito ultrapassa as demandas trabalhistas tradicionais para entrar numa demanda do controle da produção. De certo, dentro do clima da Revolução, como um eco lá da Revolução Russa de 1917. Curiosamente, a primeira fábrica de cimento de tecnologia alemã surge em 1926, dando início à difusão da tecnologia do concreto no Brasil. O mundo do trabalho, em V, é um indicador do modo como uma profissão se transforma em função da produção. Em duzentos e poucos anos, passamos de uma mentalidade artesanal organizada como corporações fechadas em torno da guarda dos segredos de ofício para uma mentalidade industrial baseada em diplomas universitários e em norma técnica. O mais curioso disso, no entanto, é que a mentalidade industrial, considerada um avanço tecnológico, se instala com muito mais intensidade no âmbito administrativo, isto é, do controle e da submissão do trabalho. Nos canteiros, ainda hoje, prevalece uma prática artesanal. Mais pior do que isso, prevalece uma prática artesanal rebaixada, posto que parcelada e subordinada. Agora tem um slide que se chama Proposta. Passa para mim, por favor. Eu ousa aqui, então, propor um projeto comum e coletivo aos estudiosos interessados na tecnologia do concreto, de modo a ampliar a formação técnica do arquiteto. Sinceramente, parece-me que essa seria uma alternativa para evitar o desaparecimento da profissão tal como conhecemos. Pelo menos a experiência que eu tenho hoje na Escola de Arquitetura é de uma espécie de abandono do projeto e de, no mínimo, uma certa displicência em relação ao conteúdo técnico. Eu li lá no seu texto, Malu, tem um termo interessante, que é arquitetura técnica, que eu achei bem interessante. Então, essa proposta passa por esses itens, ou seja, a construção de um repositório de dados e estudos sistemáticos. Isso o EMEA de Ouro Preto e o de Recife provaram que há um interesse genuíno no campo e que há muitas pesquisas importantes e frutíferas. A construção coletiva de uma linha do tempo. Essa linha do tempo seria o que, obviamente, está articulada à proposta exterior e ela, digamos assim, é a face pública desse repositório. Então, é uma maneira das pessoas já ajudarem a construir, entender essa cronologia e é uma maneira também de expor, de colocar no mapa. Então, eu penso nisso como uma forma de ampliar a adesão à causa tectônica ou da arquitetura técnica, que eu adorei esse termo, como forma de criar um referencial para outros interessados e para os estudantes. Eu tenho percebido nos estudantes o interesse também genuíno disso. A outra discussão seria de caráter, uma discussão de caráter metodológico-historiográfico, que eu penso que a nossa reflexão deveria ultrapassar os casos e entrar mais profundamente em questões metodológicas e conceituais. E também isso está misturado numa discussão epistemológica, que eu também reparei muito que nas apresentações de Ouro Preto tem uma preocupação em como ensinar a história da construção, materiais e métodos constitutivos e estruturas para os arquitetos. Aí eu vou passar agora para três exemplos que são de coisas parecidas com essa que estão em curso lá nesse grupo de pesquisa ao qual eu pertenço, que é o MON, Morar de Outras Maneiras. Exemplo 1, por favor, Malu. Eu oriento uma pesquisa de doutorado da Gisele Mascarenhas, que começou assim... O foco delas são 20 conjuntos construídos entre 1997 e 2002, e o foco é na produção do que se chama aí tecnologias sociais. E aí, quando teve o ArqSul, que foi sediado aqui na escola, em 2019, nós fizemos uma oficina e dessa oficina surgiu esse repositório que mapeia marcos legais, eventos, análises, teorizações e, obviamente, obras efetivas, e que eu acho que ele lá vem sendo construído. Nós não temos nenhuma pretensão de esgotar isso, mas ele tem sido uma tarefa interessante. Está começando a entrar para o mapa, digamos aí. Exemplo 2, por favor, Malu. Aí, o produto dessa pesquisa, ou seja, a cronologia, que é o que eu chamei lá, no nosso caso, nesse caso, ela está em fase de construção e teste, mas ela tenta relacionar temporalmente esses marcos legais, eventos e análises e teorizações. Tudo isso muito baseado nessa prática que a gente tem experimentado. Eu dou uma disciplina de metodologia que ajuda os estudantes a situar o tema, o assunto, a obra, ou seja lá o que eles estiverem, trabalhando no tempo e no espaço, e fazendo essas duas operações, da combinação do corte diácrônico com o corte sincrônico. Agora, o terceiro e último exemplo, Malu. Isso aí, na realidade, foi um esforço de teorização de um outro grupo, de uma outra pesquisa que eu oriento, que é a decifração das cadernetas de campo do Arão Reis, da Comissão Construtora de Belo Horizonte. E a gente, durante o período da pandemia, a gente fez... Durante uns seis meses, a gente se reuniu toda semana tentando enfrentar e, na verdade, a pergunta era assim, que história é essa que nós estamos fazendo? Então, passou por vários nomes e tudo mais, e a gente está acordando em torno desse termo que se chama História da Construção da Cidade, com foco principal nas obras públicas. O esquema apresentado aí foi um seminário interno do Grupo Mon acerca de referências da teoria de história, em que trabalhamos alguns textos do Zanal, especialmente sobre a história das mentalidades e o esquema de periodizações do Fernand Brodello, e o certo, digamos assim, namoro do Jacques Revelle com a microhistória italiana. O outro foco foi a própria microhistória italiana, especialmente Carlo Ginzburg, que tem sido... Na verdade, eu trabalhei... Ele foi muito útil para mim para situar e para conseguir entender a rede de... Que o John Law chama lá de rede heterogênea, que combina não só agentes, mas também os fatores, que ajuda a desenhar a constelação de tudo aquilo que está em jogo. Então, ela tem sido muito inspiradora para as abordagens micro, baseadas em estudo de caso, mas que tem um esforço de dialogar com a escala macro ou história geral. E nós temos também um... Entrou nas nossas considerações, inclusive inspirou um pouco o nome dessa apresentação, que é o trabalho dessa revista inglesa, que se chama Past and Present, em que definiu lá isso que ele chama História Vista de Baixo, História from Below, principalmente o trabalho do Thompson com The Making of English Working Class e do Eric Hobsbawm com o Mundo do Trabalho. Então, é assim, é uma ousadia que ele ia me propor uma história dessa. Passa para o último, por favor, Malu. Mas eu queria ter como horizonte uma revista e ter uma sessão fixa, digamos assim, permanente no Zeneia, em torno disso que envolve essa história. Então, eu trouxe isso assim... Não tem pretensão nenhuma de falar que isso é o correto, mas isso foi uma coisa que eu imaginei. Mas, obviamente, a gente teria que colocar isso em discussão e, talvez, durante o próprio Enéia, a gente consiga fazer uma conversa em torno disso e fazer avançar. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Deixa eu parar aqui, né? Ficou um pouco confuso, né, Malu? Aquele princípio aqui, eu comi uma... Não, foi bom. Não sei qual é, mas vamos lá. Então, vou passar a palavra para o Elcio. Se quiser também compartilhar uma tela, ou se não for necessário. Como o Roberto também extrapolou os 15 minutos, eu vou dar 20 minutos para cada um, que é uma sessão que tem poucos apresentadores, né? Para a gente ficar mais à vontade. Obrigado, Malu. Vou apresentar, tá bom? Legal, que bom. Bom, Malu, eu vou compartilhar aqui. Estão todos vendo, hein? Sim. Bem, antes de mais nada, boa tarde a todos. E... Cumprimentar os participantes. Roberto, que eu não... Eu estou tendo a satisfação de conhecer agora. E, embora eu já tenha uma vivência com o seu trabalho, Roberto, da minha produção da tese também, e foi muito útil. Juliano e Maria Luíza, amigos de longa data. Parabenizar a organização do Leoparque pela tarefa enorme que deve ter sido a organizar esse evento. Eu agradeço a Malu pelo convite para participar dessa sessão. Vou falar um pouco... Minha fala aqui hoje é um pouco sobre integração entre arquitetura e engenharia nos Palácios de Brasília. E nós vamos tratar especificamente desses primeiros palácios, que foram os definitivos para a capital, o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal, Federal e o Palácio do Planalto. É bom lembrar que, evidentemente, a arquitetura de Oscar Niemeyer, a engenharia de estrutura de Joaquim Cardoso, esses edifícios, eles deveriam ser monumentos representativos em uma nova capital e que deveriam ser construídos em pouco mais de três anos e meio para viabilizar a transferência. Um pouco nessa linha do que o próprio Enampak está propondo, discutir linearidades, essa relação, para falar sobre essa relação entre arquitetura e estruturas daquele período. É bom lembrar que essa relação estava fundada em uma tradição, porque arquitetura e engenharia não eram atividades associadas no Brasil, até a década de 1930, onde a gente pode perceber que os arquitetos formados na Belas Artes tinham capacidade técnica sólida. Além de estudos sobre resistência dos materiais, desenhos de fundação e detalhamento de estruturas faziam parte dos tratados de arquitetura. Os engenheiros politécnicos, por sua vez, possuíam um conhecimento humanístico bastante aprofundado. Ao menos até a década de 50, teoria e história da arquitetura estavam contempladas nos principais manuais de construção brasileiros. O que a gente observa é que se desenvolveu uma tradição do cálculo e de construção de estruturas em concreto, muito baseada na difusão do conhecimento da técnica, que ocorreu por meio do intercâmbio tecnológico com centros de pesquisas europeus, com envio de profissionais para o estrangeiro, e também com a imigração de outros profissionais na segunda metade do século XIX. Bom lembrar também que contribuiu para essa tradição a criação do Centro de Pesquisa Locais como o Gabinete de Resistência dos Materiais da Escola Politécnica de São Paulo. A combinação desses fatores foi responsável por diversos feitos da engenharia naquele período que a gente conhece. Alguns deles, inclusive, com reconhecimento internacional, sobretudo da contribuição do engenheiro Emílio Valgares, com essa série de artigos feitos pelo Arthur Boazzi. Tardons e Niemeyer faziam parte dessa tradição, e isso se evidencia mais uma vez quando a gente analisa os projetos para Brasília. Acerca desse período, no que se refere à composição arquitetônica, é no texto Depoimento, de 1959, que Niemeyer apresenta as principais premissas que estariam em jogo. Mais adiante, em 1978, no livro Forma da Arquitetura, ele avança um pouco mais na explicação sobre estratégias para os palácios. Bom, a premissa de que, terminada uma estrutura, a arquitetura estaria presente, tinha uma intenção construtiva, toara e bastante inteligente, principalmente se a gente lembrar do cronograma extremamente apertado que foi a construção de Brasília. Boa vez que é o esqueleto estrutural que primeiro é finalizado nas construções, se a expressão pretendida fosse alcançada já com as estruturas prontas, poucos elementos adicionais seriam necessários para complementar a arquitetura. Portanto, obviamente, menor tempo de obra. Niemeyer também deixa claro o atributo que seria o diferencial desses palácios. leveza. Ao buscar caracterizar os palácios pelas estruturas, plano de cobertura, elementos de sustentação, bolulas e rampas, deveriam manifestar a criação arquitetônica, que, afinal, caberia a eles a expressão que se pretendia. Os primeiros projetos para Brasília foram previstos na beira do lago que ainda seria construído. Nesse conjunto faziam parte um hotel, que é esse que a gente vê aqui, que foi o único construído, o Brasília Palace Hotel, uma igreja, uma residência oficial, mas aqui em cima, e o primeiro palácio, que, na verdade, era o precursor do Palácio do Planalto, com rampa e parlatório, que já trazia as colunas desenhadas em arco. Na criação da coluna expressiva moderna, a gente percebe que o exercício de incorporar a arquitetura à estrutura e a intenção de expressar leveza demandavam conhecimento de princípios estruturais. A teoria da flambagem de pilares, de Leonardo Euler, define a fórmula para a carga crítica a ser considerada na deformação dos pilares. Na forma de Euler, três variáveis fazem parte do jogo de escolhas. A seção da peça, o comprimento do pilar e o tipo de vínculo que se estabelece na peça. Segundo Timoshenko, a melhor forma para pilares articulados nas extremidades deveria concentrar massa afastada do eixo principal da peça. Não é para acaso, portanto, e a gente percebe que os pilares internos representados no estudo do primeiro palácio têm forma aproximada do desenho estrutural ideal. Ainda segundo Euler, ao engastar uma das extremidades, o comprimento efetivo de flambagem se reduz para 70%. Pode se tirar partido disso de duas maneiras. Ou considera-se uma carga maior aplicada para o mesmo pilar, ou, para uma mesma carga, pode se trabalhar com seções menores. Nos parece que a apropriação dessa última opção é identificada na solução das colunas das fachadas. Ao fazer com que o plano da laje inferior atue como engaixo intermediário, é proporcionado um grau considerável de liberdade para simular variações do desenho das colunas em arco. A partir dessa possibilidade, é que a gente percebe que ocorrem estudos e variações que buscam expressão de leveza e elegância no equilíbrio entre espaçamento, forma e proporção em busca de garantir um ritmo ondulado e contínuo. Assim, as colunas passam de uma leitura pesada nos primeiros estudos, que é o primeiro desenho em cima, para um segundo desenho mais esbelto e sem continuidade, até a solução final que foi adotada para o projeto do Palácio do Morado. No Congresso Nacional, também é possível identificar fundamentos do cálculo nos estudos da cúpula invertida. A forma da cúpula indicada por Niemeyer é um segmento de cúpula parabólica. Na análise simplificada do segmento de arco correspondente, que são os desenhos em cima aqui, é possível perceber que o ponto escolhido para o contato com a plataforma coincide com o ponto neutro do diagrama de momentos fletores. Na forma inusitada e de cálculo complexo, o apoio da cúpula em trecho neutro da seção simplificada é um pré-lançamento bem-vindo para o desenvolvimento dos projetos de estruturas que viriam a seguir. No Supremo Tribunal Federal, o primeiro estudo foi elaborado com a versão da coluna em arcos, aquela desenhada para o alvorado. Esse estudo é modificado em outra proposta que parte do mesmo elemento da coluna, mas adota uma variação rotacionada da semicoluna e somente em uma das fachadas. Mantida quase a mesma solução de planta, as decisões dessa nova coluna conferem outra característica ao edifício. A coluna é redefinida não só no desenho, mas também no modo que estabelece o contato com o plano intermediário. Nos desenhos iniciais, como a gente pode ver aqui, ela tinha uma espessura constante de 40 centímetros e resultaria em certas belteis com tendência à deflexão em torno de um dos eixos, como a gente percebe no desenho mais embaixo. Na solução final, mantém-se a espessura do topo em 40 centímetros, mas no ponto de contato com a laje o engaixo passa de 40 para 1,50 m. O que resulta não só no desenho final elegante que a gente conhece, mas também em uma solução de vínculo mais adequada ao equilíbrio estrutural da peça. O que nós percebemos nesse breve olhar sobre as transformações presentes nos projetos de arquitetura é que o desafio que Niemeyer lançava em engenharia exigia como contrapartida familiaridade com os problemas estruturais por parte do arquiteto. Se o domínio dos fundamentos estruturais é um aspecto importante na fase de concepção, como a gente percebeu, o nível de resposta e interlocução que se estabelece com os profissionais da engenharia é determinante para o resultado final. E é nesse contexto que se destaca a atuação de Joaquim Cardoso e de sua equipe em pelo menos três aspectos. O primeiro trata da adequação geométrica entre desenho arquitetônico e a solução estrutural necessária ao equilíbrio de forças. Na solução para a coluna da Alvorada, entre curva parabólica mais pesada dos primeiros desenhos e curva elíptica de proporções estranhas que a gente vê aqui embaixo, a geometria da forma é dada pelo trecho de curva de uma equação de quarto grau definida por Cardoso. Esse é o desenho que está no projeto de estruturas e aqui a gente vê a fórmula em cima e os pontos resultantes dessa fórmula que são colocados aqui no que define a geometria final da coluna. Aqui o gráfico resultante dessa equação, a sobreposição desse desenho com a coluna construída e é isso que define o resultado final do desenho da coluna em arcos. Como a gente viu antes, Neymar utilizava nos desenhos para a cúpula invertida do Congresso um segmento invertido de parábola. Mas essa geometria foi reestudada logo na fase de desenvolvimento, ao que tudo indica, com a intenção de reduzir a percepção de que a cúpula de fato se insere em parte da plataforma. A intenção era, se a gente lembrar da frase famosa do Cardoso, fazer com que a cúpula parecesse pousada sobre a plataforma. Isso dependeria diretamente da curva a ser dotada para a rotação, como é fácil perceber entre o primeiro e o segundo desenho. Ou seja, quanto maior o ângulo da tangente da curva no ponto em que ela toca a plataforma, mais ela vai aparecer enterrada no plano. A proposta da parábola de Neymar, que é esse segundo desenho, já reduzia essa percepção. Mas Cardoso identifica que a curva elíptica, terceira do desenho, resultaria numa tangente de menor ângulo ainda. Embora a mudança na curva reduza bastante a percepção da interseção desses volumes, contribuindo para essa ideia de expressar a leveza, a terminação nas pontas da cúpula invertida não era a mesma resultante da parábola. Para aproximar o desenho da solução original, Cardoso propõe então uma geometria combinada e acrescenta à elipse um tronco de cone como complemento final. E dessa combinação resulta a forma de complementar. Pensada a geometria combinada, Cardoso limita o problema do cálculo a uma geometria regular da elipse. Define uma segunda cúpula batida que vence o vão a ser coberto, sustenta o forro abaixo e o teto complementar acima. Nesse corte é fácil perceber pela espessura da casca logo abaixo do ponto de contato os elementos que efetivamente atuam nos esforços da cúpula. Nessa ilustração em corte a gente pode perceber que todos os esforços da cobertura são concentrados da casca que vence o vão. Ela transmite os esforços para esse anel superior e por meio da casca elítica concentra todas as cargas do anel inferior para então serem distribuídas na plataforma. É nesse exercício de adequação geométrica que resulta a forma final muito próxima da cúpula parabólica. Essa sim é adotada do Senado. E é isso que faz com que a cúpula pareça realmente pousada sobre a plataforma como era a intenção. O segundo aspecto da engenharia a ser destacado refere-se ao repertório das soluções estruturais. A gente sabe que leveza em estrutura está diretamente relacionada com redução do peso próprio das peças. e também com a correta condução dos esforços. O modelo estrutural da arquitetura moderna é baseado no esquema regular do sistema dominó. Nos palácios o caminho das forças se resolve por meio de malhas com desenhos diversos de ligamentos diagonais. Ligamentos estão ocultos nas lajes e eles buscam otimizar o caminho para a condução dos esforços até os apoios. é o que a gente vê nessa solução aqui no desenho de baixo no pavimento superior do Palácio da Alvorada. Ou aqui materializado no impressionante vão de 30 metros que marca o acesso principal do Palácio que somente é possível graças a uma elaborada solução de ligas intermediárias diagonais que a gente vê aqui embaixo combinadas com nervuras radiais para reduzir os esforços na extremidade desse balanço que tem 30 centímetros como executado na versão final. A cúpula invertida do Congresso se apoia no esqueleto estrutural que também está oculto na grande plataforma o esqueleto que tem um desenho orgânico busca transferir as cargas verticais da cúpula em direção aos pilares. Como a gente viu a cúpula se resolve em si mesma. A transferência das cargas verticais aos pilares passa por um vigamento de transição e pelo complexo sistema de vigas ocultas da plataforma e é justamente esse conjunto explodido que a gente vê nessa ilustração. O corte desses elementos no conjunto estrutural completo e a mesma solução presente no Senado Federal também no ponto onde existe a cúpula. Todos esses elementos estruturais da plataforma podem ser comparados a grandes construções como pontes viadutos e chega a ter vigas que são praticamente isso. e eles são necessários para suportar as cargas das cúpulas. Mas esse enorme esforço de estruturas e de soluções de um repertório grande é propositalmente pouco evidenciado. Com a intenção de expressar a leveza o projeto limita a altura das bordas em apenas 70 cm e as vigas vão aumentando de tamanho em direção ao centro alcançando peças de 2,70 m de altura nesses pontos. Essa variação além de acomodar o sistema estrutural também abriga a passagem de público como a gente pode ver aqui e as vigas que eu estava falando que lembram viadutos a gente pode ver por essa lateral aqui. Essa passagem de público liga as galerias da Câmara e do Senado onde as pessoas podem assistir as sessões ou podia. No Planalto vemos as mesmas soluções. Essa é a planta do pavimento principal onde a gente tem a rampa externa de acesso aqui parlatório e o engaste da rampa interna de ferradura. Esse engaste como a gente pode perceber lembra muito a solução de raízes e na verdade buscam o ligamento principal das lajes para distribuir os esforços da rampa. O terceiro aspecto referente à contribuição da engenharia diz respeito à experimentação na construção do próprio concreto armário. Essa leveza materializada no ponto de contato quase nulo das colunas da alvorada é possível pelo uso do aço e do concreto em condições que se assemelham a articulações estruturais. Nesses casos a proporção entre o aço e o concreto é intencionalmente diferente da armação usual de pilares quase que caracterizando um outro tipo de material. Nos pilares internos a gente também identifica um outro recurso que só viria a ser estudado décadas mais tarde. Os pilares com 35 centímetros de diâmetro 8 metros de altura e que suportam toda a carga daquele balanço que a gente viu e para complicar ainda possui um tubo de queda embutido a solução é o que hoje se conhece como duplo confinamento. Eles são pilares de concreto concretados com tubos metálicos externos e combinados com uma armação helipoidal. Nas colunas do Planalto a ferragem principal contou também com o artifício para melhorar a aderência do aço ao concreto. Ali foram soldadas espirais de aço a ferragem principal. É bom lembrar que os vergalhões como a gente conhece hoje eram novidade na época e eram pouco empregados na construção no Brasil naquele período. Tanto é que esse material teve uso restrito em Brasília e foi empregado só em alguns casos como no caso da cúpula invertida. Na densa armação que constitui a estrutura da cúpula foi utilizado o Tostal 50 de patente austríaca que é o precursor dos vergalhões atuais. Ao detalhar algumas dessas soluções de estruturas como a gente viu percebe-se que os desafios apresentados nos desafios apresentados para a engenharia as decisões foram encaradas de uma forma muito própria da atuação dos engenheiros da época. É uma atuação que combinava uma base elaborada de desenho geométrico uma capacidade e um domínio variável do cálculo e a gente não pode deixar de esquecer uma considerável margem especulativa. integração entre arquitetura e estrutura prevista no projeto vão se materializar somente com a capacidade dos agentes construtores. Capacidade presente por exemplo no requinte das colunas do alvorado executados pela construtora Radeiro que foram prototipados em escala real para a execução da forma e para a encomenda das peças de mármore em dupla curvatura. A capela também teve protótipo em uvenaria não só para avaliar a geometria mas também para servir de molde também para a encomenda das peças em mármore. O congresso foi feito pela construtora nacional que era encampada da pioneira alemã Weiss Freitag e detinha o conhecimento e domínio da técnica e da tecnologia do concreto. A construtora tinha em seu quadro diversos engenheiros alemães eles chegaram a fazer avaliação do cálculo do Cardoso e elaboraram uma série de desenhos complementares como esse do escoramento para a cúpula invertida que é o que foi executado e que a gente vê aqui na foto. Além da competência das empresas e da experiência dos mestres construtores os pandangos tiveram um papel fundamental nas diversas construções de Brasília e dentre elas os palácios. Vindo de diversas partes do Brasil e a gente deve lembrar que a maioria deles aprendeu o ofício sob difíceis condições. esse é um exemplo talvez que dialoga com o trabalho do Roberto nesse sentido do ofício e como isso representou de certa forma a superação desses próprios trabalhadores na época da construção desses edifícios. Na inauguração da capital os edifícios representativos estavam quase concluídos e esse alcance resulta como a gente pode perceber da combinação entre pelo menos três aspectos como a gente pôde ver. Primeiro uma consciente estratégia projetual prevista pela arquitetura. Segundo uma postura inovadora e uma capacidade criativa por parte da engenharia de estruturas. E por fim com o mesmo grau de importância uma resposta à altura por parte de todos os agentes construtores. Bom, é isso. Balu, espero não ter estourado o tempo aí. Não, não tem problema não. Já estourou um pouquinho mas estava tão interessante a apresentação que eu não quis não encontrei nenhum momento para poder falar ó, acabou já. Obrigado, obrigado, gente. Espero poder ter contribuído para a discussão. Com certeza. Então, sem mais delongas vou chamar o Juliano para apresentar. Ok. como é que está a apresentação aí? Está aparecendo? Está sim. Está? Muito bem. Então, também muito obrigado à organização do evento por ter aceitado a nossa proposta de sessão livre. Obrigado, Malu, pelo convite. muito me honra e vou tentar dar uma sequência ao assunto do Elcio continuando em Brasília falando um pouquinho sobre pré-moldagem especialmente na UNB que nos recebe aqui, aliás o meu trabalho tinha absoluto interesse no encontro presencial mas infelizmente fomos impossibilitados e estaríamos assistindo essa apresentação justamente no cenário do tema da minha pesquisa mas então antes de falar da pré-moldagem na UNB e como é que isso surgiu a gente vai fazer aí um breve retrospecto da questão da industrialização na arquitetura moderna brasileira e a ideia é justamente deixa eu só voltar aqui que eu bati uma vez a mais é no texto do Núcio Costa Razões da Nova Arquitetura em que ele coloca que em 1934 é imprescindível que a indústria se apodere da construção produzido convenientemente apurados todos os elementos de que ela carece para podermos chegar àquele grau de perfeição de que as carrocerias de automóvel são a mostra animadora então a partir dessa ideia do Núcio Costa já em 1934 que nós vamos entrar nessa questão do debate da industrialização na construção o problema é que nós estamos na década de 30 e a industrialização da construção é algo bastante distante da nossa realidade eu acho que o ponto de contato começa aí com o próprio trabalho do Roberto em relação a canteiro e ao trabalho e a nossa mão de obra a gente tem a cena aí em 37 das obras do Ministério da Educação com o Ministério do Trabalho ao fundo já bastante adiantado a Igreja de Santa Luzia lá ao fundo também e nessa cena aqui o quarteirão da ABI ainda não está construído está totalmente desocupado e a gente vê um pequeno caminhão com dois operários carregando areia o máximo que a gente tem de mecanização de um canteiro de obra na década de 30 são pequenos caminhões e nada mais do que isso na montagem das formas das colunas do Ministério nós temos vários operários carregando isso de um lado para o outro montando a forma se deslocando ela no canteiro e depois içando com tração humana a gente pode ver no canto direito também no lado direito da foto a pilha de formas das colunas tão famosas colunas do Ministério da Educação Palácio Gustavo Capanema hoje em dia um pouco mais avançando aí na obra do Ministério sobre a gente ter esse panorama da construção na década de 30 lembrando que a construtora é do próprio Estado do próprio Distrito Federal a gente tem aqui a concretagem sendo feita por içamento do concreto e sendo feita a partir da força da gravidade ou seja o concreto era içado nessa torre mais vertical aqui e a partir da altura suficiente para que esse concreto fosse lançado ele era simplesmente despejado pela força da gravidade e também dá para observar um pouco mais a situação do canteiro do Ministério nessa foto uma das poucas coisas que pode-se dizer que eram pré-moldadas aí mas tinha as placas que poderiam ser transportadas por um operário as placas pré-moldadas que cobrem o terraço do ministro e a cobertura que é a cobertura do Jardim do Bule Marx ou seja a base o Jardim do Bule Marx está acima desse nível que está sendo construído aí então todo o plano do Jardim do Bule Marx vai estar sendo composto por essas pequenas placas pré-moldadas aí não é estrutura ainda mas já há uma certa preocupação se fazer coisas em série e que infelizmente por questões tecnológicas e de mecanização não poderiam ser mais pesadas já em 1945 mas com a obra sendo realmente tocada em 1948 o projeto de 1945 mas com a conversão para pré-moldagem e muito importante nesse momento aqui a proteção é a Ponte do Galeão no Rio de Janeiro porque a gente tem pela primeira vez uma grande obra protendida a proteção é uma das grandes diferenças que vão nos levar a peças maiores vão os mais generosos e espaços mais fluidos e a origem disso está colocada aqui na Ponte do Galeão a partir de um projeto que foi feito na França pelo próprio Frey Siné que era o Papa da Proteção na época o escritório do Frey Siné elaborou o projeto original e a partir então dessas vigas que inclusive na foto essa foto é Malu inclusive do próprio livro do Vasconcelos é um registro bem importante dessa obra e a partir então do içamento usando a estrutura portuária ou seja de duas cabrias um par de cabrias aí faz o içamento e se monta essa estrutura dessa ponte que é pré-moldada e protendida surge também talvez um dos primeiros projetos pré-moldados da arquitetura moderna brasileira através do projeto do Sérgio Bernardes no Rio de Janeiro em Curicica uma obra que se estende entre final de 49 até início de 51 com esse hospital que tido na época pelas manchetes inclusive como sendo o maior hospital da América do Sul era um hospital voltado para o tratamento de tuberculose está lá até hoje e temos aí um equipamento de içamento dessas vigas pré-moldadas que não são protendidas aliás nada indica que sejam mas acredito que na época não se tinha proteção para esse tipo de estrutura e que então eram erguidas através desse pequeno monta-carga não sei como dizer exatamente o nome desse equipamento elevatório aí desses pórticos da viga superior desses pórticos com com viga em V em V com a calha central o que chamou bastante atenção na época inclusive formalmente da crítica arquitetônica saindo um pouquinho do Brasil só para a gente pegar o contexto da para a moldagem fora do nosso país em 1954 Nikita Khrushchev que era o chefe do partido comunista é a maior autoridade do partido comunista na União Soviética faz um discurso para arquitetos engenheiros e construtores dizendo exatamente o seguinte quer dizer é um discurso bem longo de de onze páginas mais ou menos em que ele insiste várias vezes em que se deveria se abandonar os métodos antiquais de projetar trabalhando com grandes blocos pré-fabricados em cimento armado e de novos materiais de grande rendimento para exatamente estabelecer a questão da racionalidade nas obras da União Soviética na época abrindo mão de tudo que tinha sido feito antes por eles então esse discurso é reproduzido numa revista brasileira quase um ano depois em novembro de 55 uma revista chamada Fundamentos em que tem chamada de capa justamente a reprodução da tradução desse discurso do Khrushchev chamada Rumos da Arquitetura Soviética esse material certamente foi traduzido a partir do russo por um dos seus editores ou melhor dizendo o próprio diretor da revista que era o Artigas sabidamente fluente em russo e tudo mais o Oscar tinha feito parte do conselho editorial da revista um ano antes e ele conhecia a revista e acompanhava as questões do partido um ano depois do discurso do Khrushchev na mesma época em que está se publicando esse texto na Fundamentos o Oscar faz a sua primeira viagem à Europa e vai até a União Soviética e visita algumas instalações Fabriz tendo contato com essa questão da seriação aqui a única foto disponível dessas visitas é dessa fábrica de bicicletas mas não duvido que ele tenha visitado também fábricas de estruturas para moldadas que era bastante já difundido nessa época através do sistema CAMI de pré-moldagem em 58 nós temos um artigo muito conhecido do Oscar Niemeyer que é o depoimento em fevereiro de 58 e nesse artigo de 58 ele usa praticamente as mesmas palavras do Khrushchev não é coincidência e ele diz que nessa etapa do trabalho dele que representa uma mudança no meu modo de projetar e principalmente desenvolver os projetos não surgiu sem meditação não surgiu como fórmula diferente solicitada por novos problemas decorreu de um processo honesto e frio de revisão do meu trabalho de arquiteto realmente depois que voltei da Europa após haver atento aos assuntos do ofício viajado a Lisboa e Moscou citado então nominalmente muito mudou a minha vida a minha atitude profissional então nesse artigo que é muito famoso por ser uma autocrítica do seu trabalho por ele já estar preparando o terreno para se defender das questões de mudança da abordagem dele em relação aos palácios de Brasília já está pronto o Alvorada que a gente acabou de ver no trabalho do Elcio e os outros projetos em andamento dos outros palácios ele publica esse artigo na Módulo artigo muito importante nesse caso então durante as obras de Brasília e essa foto que eu sempre mostro porque me parece bastante sintética é em primeiro plano a obra da plataforma rodoviária ao fundo lá as obras dos ministérios das torres do congresso e aí a gente já tem uma certa industrialização em Brasília a partir das obras da capital fora da UNB ainda sem entrar na UNB só comparando aí essa situação do canteiro do Palácio da Alvorada com o seu sembramento profuso quantidade de madeira com toda essa carpintaria extremamente elaborada e isso depois adiantando na linha do tempo vem a ser bastante criticado inclusive pela própria construtora Rabelo que publica um caderno falando sobre pré-moldagem isso é 68 já falando que então que o desperdício e tudo que envolve a construção em concreto tradicional seria uma enorme desvantagem em relação à economia de meios enfim então falando um pouquinho das obras antes da UNB que são pré-moldadas a gente tem aí a plataforma rodoviária grande referência em termos de mudança na própria construtora Rabelo e de adoção de pré-moldagem e ainda e vamos até o final da década de 60 até o final da década de 60 sem uma fábrica realmente instalada em Brasília e aí a gente vê uma mudança completa na própria configuração do canteiro então a gente tem uma das grandes vigas da plataforma com uma forma de aço enfim com uma outra preocupação em termos de racionalização da construção então esse é um cenário bem diferente do cenário anterior do prazo da Alvorada por exemplo em que a gente tem então a chegada da mecanização com esses guindastes são dois guindastes que são comprados pela construtora Rabelo para utilização na construção da plataforma então os pilares são concreto em loco mas a gente tem as vigas promeldadas as vigas transversais pré-moldadas e é importante salientar que essa questão da da gente ter essa técnica mista entre viga e viga pré-moldada e pilar moldado em loco vai até o final do período gostando mais um pouquinho aí deixa eu avançar aqui aí está o teatro nacional também técnica mista indicando inclusive o encaixe da viga pré-moldada ali e as vigas laterais também que apoiam os painéis do teatro também são em que também são utilizadas para fazer com que essa lateral a fachada maior do teatro seja construída ao mesmo tempo que está sendo concretado o resto e a gente pode ver o cimbramento também interno do teatro nacional aí nessa foto que é muito interessante aqui já quase concluída a obra ainda assim os painéis do alto do vulcão mas a gente pode ver então essas vigas laterais pré-moldadas e os painéis que foram feitos em laje de pacote como se chama empilhadas uma em cima da outra em 62 então a gente começa a ter os primeiros discursos a respeito de pré-moldagem e na módulo então é publicado esse primeiro projeto do Oscar com um edifício de apartamentos em que se tem apenas esses dois croquis mostrando como é que seria a modulação das lajes e como é que isso funcionaria em corte recentemente o colega Elcio conseguiu esse registro no arquivo público do Distrito Federal em que a gente pode ver aqui o corte desse edifício e uma espécie de estudo de conversão e como seriam os encaixes dessas peças pré-moldadas para se efetuar realmente a construção isso isso não foi para frente não foi construído logo em seguida começaram as obras da UNB e o Oscar foi deslocado para o CEPLAN aqui a gente tem só ok estou controlando aqui também aqui a gente tem o o modelo 3D desse edifício e agora sim entramos na UNB essa aqui está a gente tem o registro da inauguração da UNB tem um croquido muito curioso da UNB do próprio Darcy Ribeiro que está discursando aqui e nessa nesse desenho aqui a implantação do Lúcio Costa essa é a implantação atual da UNB e agora a gente começa a falar então dos edifícios pré-moldados propriamente dito e a gente tem aqui o protótipo que está até hoje lá no estacionamento que tinha nascido como ideia para ser habitação de operários alguns croquis do Oscar aí aqui está ele logo depois da obra da montagem os painéis que compõem ele aí mas não foi adiante porque para isso era previsto uma uma indústria de de pré-fabricados na UNB que não foi adiante por causa do golpe de 64 esse projeto já tem participação do Lelé e aí está ele no primeiro plano aqui no estacionamento com o ICC ainda em obras e ele hoje como é que é o aspecto dele hoje com a barbearia do seu Chico e um xerox ali essa seria a simulação da organização de empilhamento desses módulos através desses renders aí do arquiteto Eduardo Martorelli que cedeu aí para apresentação essas imagens falando um pouquinho sobre o CPLAN e sobre os SGs os pavilhões de serviços gerais vou falar um pouquinho sobre o CPLAN que é composto de praticamente duas peças pré-moldadas que são os painéis e as vigas as vigas de 15 metros protendidas com balanços de um metro e meio de cada lado aqui é o cenário do canteiro com as luzes com essas luminárias para iluminar porque o trabalho era dia e noite a montagem aí com os guindastes os mesmos guindastes que trabalharam na obra da plataforma trabalharam no Teatro Nacional e vieram aqui para o NB e aqui tem uma cena de um documentário que foi que é recente inclusive a descoberta faz alguns dois anos aí mostrando foi filmado documentário por narração do professor Coutinho inclusive que mostra a montagem dessas peças pré-moldadas esses são os painéis do CPLAN do Instituto de Artes do Instituto de Música do próprio auditório ainda na UNB então a gente tem o Colina Velha projeto do Lelé pensado também pré-moldado mas técnica mista aqui a visita do presidente João Goulart com autoridades aí comemorando um ano de inauguração da UNB em 21 de abril de 63 de novo a gente tem a técnica mista ou seja esses núcleos de circulação são concreto pré-moldado em loco são moldados em loco com pré-moldagem das vigas e das lajes essa é a junção famosa junção do pino do do encontro do pilar com as vigas aspecto interno aí diferentemente do que era feito na Europa com sistemas esse eu vou estourar um pouquinho mas vai ser bem pouquinho tá no nos pavilhões de serviços gerais projeto do Lelé também a gente tem os de tirantes mas aqui praticamente tudo pré-moldado já aspectos internos hoje é absolutamente impossível de se enxergar isso dessa forma ocupação dos laboratórios de física matemática enfim mas a gente pode observar aí os tirantes o ICC que é a obra mais importante do campus com os seus três blocos o bloco os dois blocos principais o A e o B e o C o bloco central na origem da maquete a gente tinha essas coberturas no projeto original mas que não foram executadas essa forma em Boomerang não é nova no vocabulário do Oscar que em 1950 já tinha elaborado o projeto de Quitandinho aqui estão as fundações do ICC moldadas em loco quer dizer feitas em cima de um radier concretados no metro tradicional com esses cálices onde que receberiam depois os pilares pré-moldados técnica mista portanto aí a gente vendo a construção dos mezaninos e a montagem dos pórticos e essa rua principal que daria origem depois ao bloco C que é o bloco do meio serve para deslocamento dos guindastes como uma rua que possibilita a montagem e essas peças tem 30 metros de vão tudo protendido aqui é muito curioso a junção do trecho reto com o trecho curvo onde tem os mezaninos é justamente os trechos intermediários que são os trechos de acesso e que permitem uma certa estabilização monolítica do sistema todo já que são todos nesse caso pilares e lajes são feitas em concreto moldado em loco mais algumas imagens aí aqui para quem está curioso e estuda na UNB trabalha pressiona na UNB essas esperas que se tinham aí no topo dos pilares dessas armaduras justamente para receber essas coberturas que acabaram nunca acontecendo e ficam estão lá até hoje estão aí até hoje lembrando que o Oscar na época da construção do ICC estava viajando ficava um pouco fora do Brasil saía foi a primeira viagem a Israel dele foi justamente no início das obras do ICC colocando em uma linha do tempo a gente vê também que as obras do ICC que é em verde pegam mais de três reitores foram quatro reitores durante o período das obras e por isso o ICC tem essa coisa de a obra parar, continuar voltar e uma série de modificações em relação ao projeto original aqui é uma perspectiva com a montagem das peças bastante curiosa esse trecho então da montagem central com as lajes em loco que tem inclusive essa rampa que está apoiada balanço sobre balanço muito bonita essa foto aqui mostrando a rampa só mais alguns detalhes da construção do detalhamento da estrutura também acho muito interessante a solução da viga calha essa parte superior aqui que une estabeleza os pórticos criando essa linha superior muito elegante aqui é a união do trecho curvo com o trecho reto o aspecto da obra ainda sem os jardins sem o acabamento e o fechamento que é de tijolo que no fim não era para ser o tijolo aparente que ele não era para ser era para ser painel pré-moldado também segundo o Lelé uma cena que muitos que estudam aí na falda o NB conhecem a gente movendo o aspecto interno e as grandes vigas de 30 metros de vão outro edifício último aí é o instituto de teologia também pré-moldado mas técnica mista com a laje intermediária essa sendo concretada em loco e os painéis sendo pré-moldados dá para ver aí na montagem da estrutura os painéis sendo colocados ao mesmo tempo que lá no fundo vem sendo concretada a laje e os pilares do meio então técnica mista de novo lembra muito esses painéis as obras na Hungria dessas usinas de energia de 1964 perdão das obras de 56 e 58 publicadas em 64 nesse livro do Mock e aqui o detalhe então desses painéis o que está em branco aí é pré-moldado e o que está em cinza é moldado em loco e a junção desses dois sistemas e entre os painéis a gente tinha as aberturas disso que serviria de alojamento para monges enfim hoje é a secretaria acho que ainda é a secretaria de educação do Distrito Federal terminando então as últimas considerações aí a gente tem da pré-moldagem do concreto armado nesse início em Brasília e é a maior obra em pré-moldagem do início da década de 60 no Brasil e o maior canteiro pré-moldado da América Latina a gente tem a técnica mista sem purismo ou seja concreto pré-moldado e moldado em loco ao mesmo tempo a parede volta a ser portante mesmo no ICC aqueles pilares são considerados pela norma hoje como parede se a gente for levar ao pé da letra a norma então a parede volta a ser apoio e não mais a gente ter o pilar e a estrutura independente a concretagem a brasileira ou seja a gente tem a proteção como grande aliado a experiência dos nossos engenheiros em termos de pontes também a pré-moldagem no canteiro ou seja é tudo feito a céu aberto e com a estrutura que se tem no próprio canteiro e a repetição como opção estética ou seja como não tem dominó o balanço também inexiste a gente começa a ter na pré-moldagem a coisa do brutalismo da viga aparente de toda a estrutura ser visível é isso e desculpem aí ter avançado no tempo isso que eu nossa eu fiz o máximo que deu aqui para espremer a apresentação e mesmo com 20 minutos não conseguir obrigado pessoal obrigado Juliano excelente apresentação também acho que todas as apresentações até agora foram muito boas agora é minha vez peraí rapidinho deixa eu achar aqui Juliano já que você estava com o cronômetro do teu lado aí tu pode me controlar sim claro minha apresentação eu acredito vai ser mais breve do que eu imagino assim porque na verdade são várias perguntas assim é uma pesquisa em andamento também é é uma indagação é uma vontade de de que essa de que essa pergunta seja respondida né assim desde o final da minha como eu disse da minha tese de doutorado né que em que eu passei a conhecer as três pessoas com que eu divido essa sessão né e as suas pesquisas né tá faltando uma pessoa né que veio depois que tem uma pesquisa muito interessante que é sobre o Bom Gato o escritório do Bom Gato que é abordado como um pai dessa escola da arquitetura do Conqueta Amado no Brasil mas até então até o doutorado do Roger não não se tinha nenhuma pesquisa nenhum estudo mais aprofundado do que aquilo lá que foi publicado nos grandes manuais de nos textos né e e no no grande manual né a história do Conqueta Amado do Vasconcelos do Augusto Carlos né Vasconcelos então a pergunta que me move nessa pesquisa é a construção pela historiografia da arquitetura moderna e a relação com uma escola de Conqueta Amado no Brasil houve uma escola assim porque que eu acho que a primeira pergunta a explicação é assim e também é quase que uma um paradoxo isso dessa questão desse título né porque o Conqueta Amado de fato ele é uma técnica uma tecnologia moderna né seu nascimento seu desenvolvimento seu nascimento não diria nascimento né mas como eu disse na minha tese é um desenvolvimento no século XIX é é colocado por vários atores né e mas é um desenvolvimento do século XIX mas sobretudo principalmente do século XX né a gente percebeu lá na obra na exposição do Elcio que o Conqueta Amado ainda em Brasília ele ainda não era assim não era não tinha a mesma cara não tem não tinha a mesma cara que tem hoje né essa a sua formulação técnica né então vou começar pelo pelo origem né vou passar aqui deixa eu só me organizar aqui o que que tá passando é então existe uma geografia corrente que possui uma ideia de que apenas essa arquitetura moderna valorizava as construções utilitárias né as fábricas os armazéns e os silos que eram edifícios comuns a gente vê nas cidades modernas do final do século XIX e início do século XX né como a gente vê na imagem abaixo esses eram ícones da nova linguagem universal da arquitetura é e eram mais conhecidos por essas fábricas que eram construídas principalmente na no território americano é então a gente tá vendo aqui tem essas fotos aqui de baixo são fotos retiradas do livro por uma arquitetura do Le Corbusier que a gente sabe também que é são reprodução do é um conjunto né uma coletânea dos artigos que ele publicou na L'Esprit Nouveau eu até poderia ter colocado as imagens do L'Esprit Nouveau mas são as mesmas é percebe-se que ao ler os escritos do Le Corbusier né você percebe que existe uma uma questão central que era qual arquitetura representa o espírito de uma época de profundas transformações essa 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 é uma expressão desse momento né você tem não só no âmbito dos arquitetos modernos desses artistas modernos e mais existe também no âmbito de todos os arquitetos em geral assim uma pergunta qual era a arquitetura desse espírito nessa época né desse começo do século XX em que se denotava já grandes mudanças na sociedade e no panorama socioeconômico geral do mundo para Le Corbusier essa resposta estava uma resposta estava que existia já isso para Le Corbusier segundo Le Corbusier existia uma cisão entre a arte e a ciência a arte e a técnica que estava nos projetos realizados pelos engenheiros a resposta estava nesses projetos e ele identifica esses caminhos para a renovação da arquitetura nessa estética do engenheiro que a gente está vendo aqui embaixo nessa imagem os engenheiros aí falando parafaseando Le Corbusier ele fala que os engenheiros fazem arquitetura porque empregam um cálculo saído das leis da natureza e suas obras fazem sentir a harmonia apesar da interpretação do Le Corbusier a vanguarda artística estava muito mais próxima dos movimentos artísticos segundo Gideon no espaço, tempo e arquitetura no seu livro do que os tecnicistas pragmáticos então eu vou passar deixa eu passar aqui passar a próxima imagem e fazer um adendo nessa questão o Le Corbusier ele manipula essas imagens ele está vendo é o mesmo silo só que embaixo vocês percebem que a imagem usada pelo Le Corbusier anteriormente vocês estão vendo aqui é a mesma que está sendo usada no voo na revista publicada na década de 20 eu retirei do livro tradução da edição brasileira mas a gente vê que já era uma edição uma edição do texto o que Le Corbusier ele faz ele retira todos os estilos os estilemas os elementos os ornamentos os decorativos dessa arquitetura chamada de utilitária e o Gropes uma publicação de 1913 sobre a arquitetura moderna do período uma publicação muito pouco conhecida aqui no âmbito brasileiro principalmente por não ter sido traduzido para o português ou para o inglês é um livro que não teve tradução e não teve muita repercussão entre a gente mas é um dos primeiros que vão fazer uma leitura do que seria essa arquitetura moderna do que a gente entende como modernidade e a gente percebe que o Gropes ele coloca essa foto desse mesmo silo desse mesmo amazém que só para identificar é um amazém que fica em Buenos Aires na Argentina então a gente percebe que o Le Corbusier ele manipula isso aí para responder a pergunta dele porque na verdade os engenheiros estão fazendo arquitetura mas não era qualquer arquitetura era uma arquitetura que tinha um estilo nesse caso como a gente está vendo nessa imagem e a pergunta que ressoava nesse momento era diante de todas essas questões todos esses textos é de que em que estilo deve ou não construir isso era uma pergunta em geral que vinha desde lá do meia do século 19 em que até o Peter Collins no seu livro sobre o Perret coloca isso não só no livro sobre o Perret mas também no livro sobre a história da arquitetura ele coloca que isso era um embate que vinha que levou quase mais de um século para ser é tira um caminho escolhido né os caminhos são vários deixa eu passar aqui por fim a gente tem na década de 40 e 50 tem dois textos do do Argan né esse historiador da arte em que ele vai falar questionar essas questões colocadas pela pela historiografia da arquitetura moderna como como eu disse anteriormente né era arquitetura moderna resolveu esse problema da cisão entre a arte e a técnica mas segundo o Argan nunca existiu essa cisão entre a arte e a técnica e isso ele ele explicita isso com esses dois artigos um publicado em 45 e outro publicado em 1955 em que ele chama essa a obra né desse engenheiro engenheiro a gente pode até chamar de engenheiro arquiteto né um engenheiro consultor e arquiteto né porque tem algumas obras que ele faz sem o arquiteto mas a maioria ele faz com o arquiteto do engenheiro italiano Pierre Luigi Neve então ele chama de essa obra de arquitetura técnica né essa obra do Neve e ele fala que em nenhum momento vai existir essa cisão é rapidinho então ele identifica isso não só na obra do Neve né essa ausência dessa cisão que ele vai identificar isso na obra do Neve do Frecine do Maiar do Eiffel do Paxton que essa cisão na verdade é um equívoco é e aí parafaseando né o Argan ele fala assim se todavia não podemos desconhecer que em Paxton que é o consultor do Palácio Cristal né e em Eiffel o resultado formal é menos válido que em Maiar que é um consultor um engenheiro arquiteto na verdade Maiar é um engenheiro arquiteto formado no final do século XIX o Maiar suíço né isso decorre de fato desses consultores reportarem em sua pesquisa estrutural uma experiência formal totalmente extrínseca enquanto Maiar adverte que a pesquisa técnica não é outra senão pesquisa formal e que portanto não pode não pode haver contradição entre construção e arquitetura é é muito interessante ver essa discussão né porque o próprio Neve quando ele faz na edição do livro do Tafuri do Alcô de arquitetura contemporânea né que é o arquitetura contemporânea é o texto que foi traduzido o título traduzido por francês que é a edição que eu tenho nessa edição francesa o Neve faz a introdução o prólogo né o prefácio desculpa desse livro e ele começa o texto falando que toda arquitetura é construção ou seja eles já colocam em cheque toda essa a teoria do Le Corbusier né e todos os seguidores do Le Corbusier que conhecem isso e aí como é que a gente chega na só para mostrar esse contexto né do concreto armado né é eu acho muito interessante isso aí esse é um momento crucial né esse é um exemplo não é um momento na verdade a mesmo René Bic na verdade era a casa do René Bic que era é dito pela historiografia do concreto armado francesa é dito como o pai do concreto armado na França né e no mundo né é quem cria de fato é quem cria o sistema de concreto armado né o concreto armado é sempre pensado como um sistema né formado pela essa relação intrínseca né entre o pilar a viga e a laje e aqui a gente está vendo a casa dele que ele construiu em 1904 toda em concreto armado e mostra um repertório de que das possibilidades do concreto armado nesse momento René Bic é um é um não é um construtor mas ele é um projetista né ele era dono de um escritório de projetos ele vendia os projetos assim em geral e isso fez com que ele fizesse muitas obras do mundo como um todo mostrando essa possibilidade né desse material né desse material que o Roberto já falou no começo né ele tem várias questões que se adaptam a qualquer lugar principalmente para essa questão de se adequar as técnicas as técnicas construtivas são muito parecidas com as técnicas tradicionais de construção né então aí a gente chega no Brasil né aí lembrando como fizeram meus colegas né isso aqui é um carro de boi que está transportando as peças né o material de concreto armado para a construção de uma ponte no interior do Rio de Janeiro é uma ponte por uma construção de uma maqueta de Cristiane Milson é então vocês estão vendo que era a tecnologia de ponta né nesse começo do século sendo transportada por um meio de transporte bastante é bastante simples né e aí a gente chega no Brasil o que seria um dos exemplos um dos momentos assim cruciais de inserção do concatamado na arquitetura ele ele vem da refumulação dos edifícios né do entorno da que a gente conhece hoje como Cinelândia né da praça Soriano Peixoto se não me engano e aí e aí a gente percebe que esses edifícios aqui lembrando a pergunta inicial né em que estilo qual o estilo desse momento né dessa arquitetura moderna aí vocês percebem que todos esses edifícios aqui somente esse edifício do canto aqui o primeiro edifício esquina ele é um edifício todo feito em concatamado pela mesma companhia que construiu o Congresso Nacional a plataforma do Congresso Nacional né a Companhia Construtora Nacional e o projeto é do engenheiro Bongar é todos esses projetos são bastante criticados né não vou entrar nessa questão mas só vou mostrar a forma né que tem essa arquitetura é que tem arquiteto tem engenheiro e tem também as construtoras que estão trabalhando em conjunto né nesse diálogo pra se fazer esses arranha-céus né que primeiros arranha-céus do Rio de Janeiro que vão dar essa fidonomia né a uma praça importante né da cidade que era então capital aí do outro lado da avenida Rio Branco né a gente tem a Praça Mauá né que a gente tá vendo aqui um aspecto muito diferente do que ele é hoje né do que tem hoje e esse é um momento bastante interessante a gente vai ver o projeto que tá nessa no local desse edifício aqui que era um antigo liceu português que foi cinco minutos Malu tá bem obrigada que vai dar lugar é que vai ser vai dar lugar ao edifício à noite é que é fruto de um concurso é em que vários arquitetos participam né vários escritórios arquitetos da arquitetura da época participam e a gente vê que o projeto final não é o projeto que ganhou que é esse aqui de cima do canto esquerdo acima mas é uma fusão isso é uma hipótese que eu fiz né na tese é uma fusão entre esse projeto aqui que também concorreu que é de um jovem arquiteto chamado Marisário Baiana e esse projeto que ganhou que é de um arquiteto já tradicional do Rio de Janeiro bastante conhecido que era um arquiteto francês imigrante aqui na América chamado Joseph G a gente vê aqui uma foto da obra um edifício todo em Conqueta Amado também é o cálculo é feito do Bongarten também está no livro do Vasconcelos como um projeto importante marco dessa história do Conqueta Amado no Brasil e a gente vê aqui o resultado final aqui o final dele então a gente vê essa presença que tem esse edifício que hoje em dia é bastante abandonado né infelizmente então a gente chega nessa questão que eu não vou não é meu intuito responder essa pergunta aqui nesse texto também nessa abordagem nessa sessão é mas é tentar botar luz né sobre esse problema né e aí só complementando nessa seja ela uma acho que na verdade uma boa arquitetura assim nessa arquitetura de Conqueta Amado ela é entendida a partir do que o Elcio mostrou na sua apresentação dessa da composição da arquitetura né da atuação do arquiteto bastante consciente da forma das possibilidades formais e técnicas do material para ser usado de engenheiros bastante inovadores né e criativos como o Joaquim Cardoso e outros né que a gente tem na história e a gente também desconhece né desse primeiro momento né e além das construtoras que tem que ter essa capacidade de empreender né de construir de materializar aquele empreendimento então a gente pode chamar isso de modernidade concreta pode chamar isso de tectônica e também pode chamar isso de arquitetura técnica mas o que é colocado em xeque na verdade é se existiu de fato essa escola do concreto amado brasileira ou não né colocada em xeque ou não e aí eu entro volto naquela imagem lá do para vocês lembrar do carro de boi né talvez seja essa escola do concreto amado brasileiro ainda é até hoje essa escola essa o único material que é capaz de empregar uma grande mão de obra é iletrada né analfabeta é em que possa em que a gente possa empregar né e mover né a economia do país né bem colocando bem cruamente assim bem sem muito apovosamento essa questão né é isso obrigada gente até se quis contar uma slidezinha obrigada pronto é bem essa minha apresentação deve ser a primeira né para a gente começar o debate né vamos é então é deixa eu deixa eu dar um momento aqui vai ser as questões assim se alguém tiver alguma questão né pode colocar no chat ou pode ligar o vídeo né também para apresentar assim sinta-se à vontade a gente tem uns 20 minutos para discutir até o final do nosso tempo como foi uma sessão com poucas pessoas né apresentando é se ninguém tiver eu tenho uma pergunta para o Juliano é uma pergunta bem simples não tem nada aqui é mais uma curiosidade no teu projeto quando você fala da você faz aquela linha do tempo né a sua apresentação é toda dentro de uma linha do tempo né sim é o você fica claro que você você está escolhendo esse como é que eu posso colocar você está escolhendo essa arquitetura moderna arquitetura moderna Sanoni né para interpretar né essa ver essa os projetos modernos né sim projetos de pré-fabricação né e aí eu fico toda vez que eu lembro dessa questão da pré-fabricação você fala chama de seu título é bastante interessante fala pré-fabricação sem fábrica eu lembro da pré-fabricação com fábrica que aí eu lembro sempre de um de uma aula assim que por isso eu digo que é uma aula porque acho que ele nunca publicou um texto sobre isso né mas o o Paulo Bruna né que é um um outro estudioso da questão da industrialização no Brasil é é ele ele mostra um exemplo da própria Companhia Constituição Nacional que em Brasília ela 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 fez uma fábrica né construiu uma fábrica de pré-fabricados construiu um único edifício de pré-habitacional é lá em Brasília e fez água assim foi tanto foi gasto tanto foi empreendido né o bastante recurso naquele projeto que a e depois assim ela apostando assim que houvesse um 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 respaldo né de política pública como teve na Europa né como teve na França principalmente né de política pública pela pré-fabricação né e aí eu trago isso tira um pouco da da do contexto do da União Soviética mas trago isso também para os dentes eu tenho que lembrar como funcionou isso na na França né a pré-fabricação foi uma imposição do Estado né tanto que se você não soubesse construir é industrializado você não não tinha não tinha encomenda do Estado o próprio sistema o próprio sistema rússio é derivado de um francês aí o a minha pergunta era mais uma curiosidade assim você chegou a encontrar nessa sua pesquisa nesse mundo se você se deseve só nessa questão do do Neemar da arquitetura cano e né do é ou que está respaldado nas revistas no Molo e no livro do Vasconcelos ou você também buscou esses outros caminhos né esses caminhos das empresas particulares das construtoras que está envolvidas com isso por tabela apareceu sim uma lua apareceu a própria Rabelo em 68 abre sua fábrica que não durou muito também mesmo mesmo caso construiu algumas coisas Milton Ramos construiu alguns edifícios de apartamento eu conversei com o Paulo Bruno a respeito disso também e a questão forte a gente vê nos as próprias reportagens de época é a questão política pegava muito forte a questão que a construção civil tradicional sempre absorveu muita mão de obra e isso era uma estratégia política muito forte o próprio conjunto São Miguel em Brasília foi todo projetado pré-moldado no CEPLAN e foi executado em concreto tradicional primeiro porque as construtoras não queriam várias construtoras não quiseram participar do projeto e também porque houve muita pressão política na época e outra também que conversei com o Paulo Bruno a questão do BNH nunca ter uma das linhas do tempo que estava naquele slide junto com a obra do ICC era o período mais frutífero do BNH e em nenhum momento a industrialização foi questão colocada em prática curiosíssimo porque o discurso do Neymar em 61 final de 61 é de que a pré-moldagem era uma encomenda do prefeito sete câmaras de Brasília para solucionar o problema de habitação de Brasília e isso acaba não indo inclusive ele menciona que tem um especialista em pré-fabricação ao lado dele ele não diz o nome mas eu suponho que seja o Lelé apesar de ser não ter grande experiência ele construiu muito com madeira e tinha experiência em construção de todos os galpões que foram feitos para dar suporte aos operários nas obras da Zassu e mesmo com essa intenção toda no final de 61 de se fazer pré-moldagem para conseguir cobrir o déficit habitacional de Brasília tem aquele projeto que eu mostro de um edifício de habitação que ele faz tem todo discurso mas essa coisa da UNB parece me parece que acabou se sobrepondo e fora isso em São Paulo está acontecendo no mesmo tempo o CRUSP que é o conjunto residencial dos estudantes da USP e aqui no Rio Grande do Sul na Refap em em Canoas tem também pré-moldagem e isso está em documentos da época citando esses três polos que estão quase ao mesmo tempo acontecendo em pré-moldagem patrocinados por universidades UNB e USP e a Petrobras em Canoas em Canoas então há de certa forma o Estado sim e todo o apoio quer dizer tem uma foto do próprio Jango e do José Ribeiro que intercalava entre reitor da UNB e chefe da Casa Civil na época então há a intenção do Estado em promover isso os arquitetos estão alinhados não só pela questão da construção rápida mas também por questões ideológicas mesmo como eu mostrei e as construtoras tentam mas só que por exemplo no CRUSP eu fiquei sabendo lá com o Paulo Bruna que um dos aqueles pavilhões um daqueles edifícios do CRUSP foi desmontado não só porque o reitor quis que desmontassem para deixar o eixo da vista do relógio da praça do relógio livre mas porque tinha problemas de contraventamento e isso era uma dificuldade que as construtoras tinham na época com estruturas isostáticas são as pré-moldadas e isso valoriza muito mais ainda as obras da UNB justamente por terem conseguido solucionar isso de uma forma ou outra os cálices onde os pilares do ICC são encaixados são uma estratégia de contraventamento os lucros de escada moldada em loco na Colina Velha também então eu acho que dentro das possibilidades das construtoras a Rabelo obviamente foi a de mais destaque e tentou a sua usina mas é muito e isso na pesquisa eu acho que é ponto-chave na minha pesquisa é que essas coisas feitas no canteiro são determinantes inclusive para que as peças sejam maiores mais pesadas e podemos ter vãos maiores e espaços mais fluidos e enfim toda uma consequência que o próprio ICC é a prova seria muito difícil ao meu ver fazer uma vigas de 30 metros com ICC transportar da usina até o canteiro todas as questões de peso de dimensão e tal então é uma experiência que realmente eu acho que é muito marcante e fica aqui o meu registro todas as publicações internacionais a respeito do tema e fiz levantamento de praticamente tudo que eu tive acesso em bibliotecas e enfim ignoram todas as nossas realizações nesse campo isso é uma coisa que reflete primeiro que realmente as coisas abaixo do Equador como a própria Ruth Verdesign sempre fala são absolutamente levadas segundo o plano desconsideradas e que é nosso papel como pesquisador registrar isso e deixar bem claro tudo que foi feito aqui nessa época em termos de arquitetura moderna e construção e estrutura não é só as questões de arquitetura não sei se respondi Malu tem duas pessoas queiram colocar perguntar primeiro Cláudio Brandão pode ir Olá Boa tarde obrigado a todos pelas belas apresentações já tinha bastante familiaridade com a organização do Juliano e do Elcio um prazer rever o professor Sanches aqui na telinha que há muitos anos não via mas a minha pergunta é ao Roberto Roberto tem um certo ponto da sua apresentação é mais uma questão de método historiográfico você fala sobre redes heterogêneas eu não pesquei de quem estabelece esse conceito que me parece um pouco não sei se é isso não sei se você também tem familiarizado com esse conceito de mapeamento de controvérsias do Bruno Latour se é mais ou menos por essa linha essa rede heterogênea e quem é o autor que me interessa o autor é o John Law que está que está num livro de um outro sujeito chamado Biker na verdade é da mesma turma do Latour se o Latour trabalha na realidade com eu esqueci exatamente o o conceito mas a diferença o foco da questão está em que as situações tecnológicas os contextos tecnológicos ele sempre é um emaranhado uma constelação de agentes e fatores e que ele não distingue agente de fator ele coloca e ele ilustra lá neste livro que eu procuro até o fim dessa apresentação e te dou o nome completo ele pega o caso das navegações portuguesas como que a galera romana virou galeão português e toda a constelação que está envolvida ali isso era um dinheiro um financiamento de dinheiro italiano de genovês por conta da interrupção da rota da seda a tecnologia da bússola e também a mãe portuguesa toda de navegação com a chamada volta portuguesa porque eles davam conta de voltar para além do cabo do bojador uma constelação de coisas a pólvora e sobretudo isso combina muito com o que o que o o que o o que o também fala de que é impossível você transpôr uma situação tecnológica de um lugar a outro quando você transpõe você muda o lugar e muda a própria coisa que eu acho que é relevante nesse aspecto eu acho que assim um pouco da resposta da Malu eu acho que o concreto brasileiro querendo ou não ele é genuíno daqui porque ele foi eu não considero isso como avanço tecnológico de maneira alguma eu considero isso um rebaixamento se você comparar isso com o canteiro da alvenaria nas condições olhando desde abaixo desde o canteiro ele significa um rebaixamento enorme da construção então é muito mais um projeto econômico do que propriamente um projeto de desenvolvimento porque a acumulação naquele momento e ainda hoje a indústria da construção civil ela é trabalho intensivo então assim o Sérgio Ferre fala com todas as letras se a construção civil ficar toda capital intensiva ou seja precisando de máquinas mecanização e tudo mais a economia vem abaixo porque em algum sempre em algum lugar da economia na base da pirâmide se a gente pudesse imaginar uma figura piramidal como o contexto completo da macroeconomia eu preciso de algum lugar que aquilo é de fato que a lógica artesanal ou manufatureira prevaleça sobre a lógica industrial a indústria da construção civil no mundo inteiro comparado aos outros setores ela é sempre defasada tecnológica mesmo que tenha aqui ou ali algumas instâncias de desenvolvimento no caso daqui nunca houve nenhuma política pública associada à pré-fabricação ou quer que seja na construção civil então fica parecendo que a gente coleciona uma sucessão de fracassos minha proposta é assim por que desse silêncio porque como diz o Juliano todas as experiências aqui tendem a ser apagadas mas eu vou procurar aqui o nome correto e posto aí para você é fácil de eu achar aqui na verdade esse livro é fruto de um congresso de história e filosofia da tecnologia feito na Holanda eu acho para você também tem Manuela Manuela isso aí mesmo bom boa tarde a todos Juliano tudo bem conhecido eu queria parabenizá-los pelas apresentações e mais do que fazer uma pergunta é na verdade fazer uma constatação e aí saber de vocês que são estudiosos do assunto sobre o que vocês sabem ou desconhecem falando então em termos de ignorar alguns assuntos eu descobri no final de 2019 quando eu defendi minha tese sobre um projeto de um arquiteto americano que vocês todos devem conhecer Albert Kahn que ele tem um projeto aqui no Brasil em 21 que é a primeira fábrica da Ford no Brasil agora a Ford é essa que foi depois de um século nos deixou e quando vocês falam quando eu também como eu disse não tive tanto tempo não sou expert no assunto e não tive tanto tempo de pesquisa mas queria saber de vocês quando a gente pesquisa sobre a história do concreto armado no Brasil especialmente da arquitetura moderna eu dificilmente encontro menções a esse projeto deste arquiteto americano e Malu Malu desculpa a intimidade mas foi como te chamaram ao longo das apresentações quando tu comentas sobre as obras que foram publicadas por Le Corvizeno por exemplo por uma arquitetura e tantos outros arquitetos modernos a fábrica da Ford de Highland Park aquela de 1919 também é um desses objetos publicados e visitados por muitos desses arquitetos modernos então a minha pergunta e assim curiosidade mesmo a curiosidade que eu tenho se vocês sabem deste assunto é porque que essa fábrica brasileira é tão negligenciada assim eu não encontro aí eu gostaria de saber de vocês se já tinham deparado com essa fábrica em alguma dessas historiografias e até assim pegando um pouco o foco do trabalho do Juliano me parece eu não consegui tão a fundo nessa questão mas me parece que também é um dos primeiros casos de pré-fabricação de concreto armado sem fábrica porque o engenheiro americano que foi responsável pela construção relata num dos seus depoimentos que ele usa ele acaba inclusive ele não confia nas madeiras que são brasileiras ele inclusive importa não só o cimento enfim a armação também as formas a madeira para as formas mas no sentido também de padronização porque ele sabia que ele tinha um tempo X para que aquilo fosse construído e ela realmente foi construída em tempo para a época década de 20 também foi construída bastante de maneira bastante rápida então essa é uma pergunta na verdade aberta todos ali não sei se alguém tem conhecimento enfim e por que dessa negligência em relação a uma fábrica que é tão importante com uma estrutura também bem moderna de concreto armado com grandes planos de vidro inclusive eu a primeira vez que vi foi no teu trabalho eu nunca tinha visto antes também fiquei surpreso quando a gente conversou a primeira vez sobre esse projeto e a razão pela qual eu acho que essa coisa de ser tudo meio importado eu acho que tem preconceito sim muito antes vamos dizer da chegada da primeira vinda do Le Corbusier essas coisas começam a ser difundidas de uma maneira em que parece que 29 é que começa então esse de 29 não é entendeu porque o Le Corbusier não tinha vindo aqui ainda são coisas assim eu acho que eu até comentei essa semana a respeito disso parece que a gente em relação a historiografia da arquitetura moderna da construção principalmente se a gente for encaixar no calendário cósmico do Carl Sagan que tem todos os momentos a gente está nos primeiros instantes de janeiro entendeu a gente a gente tem muito mato ainda para abrir a facão e vários trabalhos aqui nesse evento por exemplo demonstram isso mas tem eu acho que tem preconceito tem essa coisa de que está antes do marco inicial da arquitetura moderna não é moderno e assim vai e é nosso trabalho realmente abrir os olhos para essas coisas eu acho que eu poderia responder assim Manuela quando eu fiz meu doutorado o doutorado era para entender a introdução aí eu fui atrás de eu pesquisei tudo sem imaginar assim não de minha fonte básica foi o acervo que tinha da Cristiane Nils que tive acesso que hoje é a carioca tive acesso a ela e não tinha muita coisa lá tinha mais os periódicos que eles publicavam mas o que eu ia dizer é mais a questão de fonte como a gente trabalha fazendo história a gente está trabalhando com as fontes e as minhas fontes foram os periódicos de engenharia e também periódicos comuns na época a gente não tinha a hemeroteca digital da biblioteca nacional que hoje assim é tipo é o pulo no gato para pesquisa hoje ainda bem que tem ele digital porque na época quando eu fiz o doutorado eu morei um ano no Rio de Janeiro em 2008 e aí eu ficava lá na biblioteca pegando fitinha por fitinha e rolando ali eu esqueci o nome da máquina que você viu o filme a fotografia de cada jornal e era um trabalho muito braçal cansativo também gostoso sinto falta de viver na Cinelândia mas não encontrei nada também nesse sentido eu diria assim que são as fontes o meu trabalho é muito uma questão de uma resposta o caminho do meu trabalho foi onde minhas fontes levaram e aí foi uma construção a partir de vários foi um um caleidoscópio de vários vários materiais manuais de de Conqueta Amado das bibliotecas do Rio de Janeiro e São Paulo é e também os periódicos assim e nenhum deles eu não me lembro eu lembro eu lembro de alguma uma uma notícia dessa fábrica mas que eu não dei muita atenção porque na verdade você tem que editar né e não era o meu interesse falar muito da questão da relação com os Estados Unidos também é um outro caminho assim porque aí eu tive que concentrar na Companhia Construtora na Companhia Construtora Nacional que também foi objeto e a Cristiane Nielsen as duas que eu trabalhei com elas né mas aí eu acho bastante interessante agora quanto à questão de importação como o Roberto diz na apresentação dele em 1926 a primeira fábrica de concreto né apesar de que o Carlos Lemos e a Clara D'Alembert em um artigo elas falam eles defendem que tem uma fábrica anterior né no interior de São Paulo existiu mas é uma fábrica que fez água assim terminou e tem uma no Maranhão antes ainda foi apresentado lá no Congresso Lá em Salvador isso e tem o não Maranhão não Paraíba gente Paraíba perdão uma pública mas também tudo fez água assim não tinha não teve a mesma força política que teve a fábrica de 1926 que era essa fábrica americana norte-americana né que é a companhia é a companhia CNCP né Companhia Nacional de Cimento Poga né então não é por acaso é tudo uma questão de a gente não pode esquecer né como eu falo uma parte do meu texto né como o Arant fala né que a gente é o técnico e na verdade a gente não comanda nada os técnicos engenheiros arquitetos e muito menos operários né não comandam nada né a gente não consegue não tem força de poder político né para mudar essas questões né eu acho que na verdade também é um pouco de preconceito mas também com certeza é uma questão de não tinha não tinha materialidade assim não tinha condições materiais de fazer assim tanto eu quando eu comecei essa pesquisa história da técnica eu comecei minha iniciação científica foi buscar entender como é esse mundo da técnica dos engenheiros na década de 20 no começo do século e os próprios engenheiros falam que eles não conseguem nem fazer um tijolo padronizado imagina então o concreto assim tudo bem que o Roberto vai falar que é um retrocesso mas mesmo assim no sentido assim não existia capacidade industrial né na década de 20 para se fazer isso assim era questionado as revistas técnicas eram questionado a questão qualidade da areia a brita tudo era questionado assim aí que está também o concreto então é era bem mas eu gostaria depois de você me mandar o título do seu trabalho semestrado doutorado porque eu fiquei bastante interessada assim essa rede né a minha vontade de montar essa mesa foi a mesma montagem de uma rede assim e tentar agregar para as pessoas que estão interessadas nesse assunto que talvez seja igual a gente lá no Enéa né que é o como é como o João você fala né o confraria dos urubus né dos gambás dos gambás dos gambás e só gambá consegue gerar o outro nós estamos tão ligados que agora quando a gente vai nos eventos a gente janta junto nas mesas mesas está todo mundo convidado para vir para a nossa mesa obrigada Malu obrigada Juliana Malu eu queria fazer um comentário eu acho interessante a presença do Roberto na mesa porque eu compartilho justo interessante que ele falou de uma coisa que eu estava pensando quando as apresentações estavam acontecendo e quando a apresentação do Juliano estava acontecendo e é um pouco do sentimento de frustração né ou seja se a gente pensar se a gente lembrar o que foi Brasília o que representou Brasília em termos de volume de construção aqui a gente teve maior canteiro de construção em estrutura metálica do país já reunido no país o Juliano mostrou uma parcela do que foi o universo de experimentação em termos de pré-fabricação também é um outro universo também da técnica da tecnologia e fica já realmente esse sentimento né por que a construção metálica não foi para frente o que era a pré-fabricação como forma expressiva de arquitetura também não foi para frente né já que foi provado que era viável para o Oscar ou seja fazer construções com caráter e com e com qualidade né é e tudo cai naquela história né a ausência do plano de industrialização do país ou seja não tem interesse a prova cabal pra mim é a é a a empreitada que o Lelé levou à frente ou seja se a se o Brasil se a indústria da construção não dá condições de dar continuidade a edifícios totalmente fabricados eu vou fabricar a própria indústria foi o que ele fez os hospitais são baseados nas indústrias que ele botou em cada região pra poder é dar cabo dessa ideia e seguir com a com a ideia da da fabricação é isso é muito é muito nessa visão do 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 frentista quando o posto de combustível né ou seja o país não a gente tem ele tem que abrigar uma uma massa é de pessoas que de subemprego ou de ou de uma qualificação é inferior ou pra poder dar conta da conta disso e eu acho que o interessante do ponto de vista das pesquisas e o que a gente tem observando é aí falando estritamente de arquitetura e construção é justamente poder identificar os alcances que cada um dos profissionais que viveu por isso ou passou por isso teve que se desdobrar de alguma forma se reinventar os candangos foram lá botar os pinos nas estruturas metálicas e nunca ter montado estrutura metálica o concreto sem fábrica que o Juliano mostrou é uma coisa do Tupiniquim é nossa é feito aqui pra poder dar conta de uma coisa e um cenário onde não existia outro jeito de fazer acho que o que é revelador nessas pesquisas apesar dessa aparente frustração de ficar perguntando por que a gente não avançou daqui eu vejo que é o contrário é ver como a gente aconteceu coisas tão notáveis do ponto de vista da construção e o que a gente pode tirar de aprendizado disso essa é a lição que eu sempre procuro de um modo mais otimista é tentar tirar dessas lições dá tempo de eu comentar esse documentário dele pode Roberto mas é só eu vou falar é só é só uma complementação que ah perdão perdão rapidinho é porque a gente tem já me falaram pra encerrar então vamos acho que cada um pode depois desse comentário do Elcio fazer umas palavras palavras e encerrar eu vou fazer bem breve vou agradecer a todos e eu espero que isso aqui só seja um início né de um de uma rede assim juntar esses trabalhos que tem esse interesse né e quem sabe a gente pensar numa revista uma publicação mas mais pra frente com essa com o amadurecimento dessa dessa ideia né Joia eu queria falar duas coisas uma que eu estou encantado com o material que o ponto de um levantamento historiográfico trabalho de arquivo maravilhoso Malu também Malu já conhecia mais a gente conversa mais em outras oportunidades né por conta do ENEA mas eu acho que assim tem um mito Roberto de quem que você falou da própria Malu né eu estou falando assim que o material de arquivo da Malu eu conheço mais mas eu estou vendo aí um material maravilhoso que vocês estão que vocês têm e queria insistir muito na ideia do repositório nós temos que pôr isso na roda assim para as pessoas saberem como é que é isso não tem ideia de como é que vai fazer mas é em rede não tem dúvida é coletivo a outra coisa que eu queria falar que é em cima do que eu disse assim que uma das coisas que a gente teria que desmontar é o mito de que a construção civil no Brasil é atrasada por conta da mão de obra e é o oposto a construção civil no Brasil atrasa a mão de obra não tem nenhuma e na verdade isso não é não é nem por uma questão de programa tudo mais é a lógica do capital não deixa ela ser diferente ela vai ser para sempre trabalho intensivo caso a gente não trouxer à luz essas coisas eu achei muito bacana essa conversa posso falar? só pegando o gancho do que a Maria Luísa falou e eu orientei o Roger e também orientei o Elcio de Assaron também mas no trabalho do Roger a gente apresentou num congresso em Portugal de estruturas e arquitetura e eu fui falar sobre o Baumgarten porque se a pergunta é se existe uma escola de arquitetura de concreto tem que ir no Baumgarten e conversar um pouquinho eu fiz questão de mostrar o Baumgarten como personagem que era que foi croquisado pelo Dick Cavalcante que fez aquela revista forma então ele de fato integrava a arquitetura e engenharia e artes quando eu terminei de apresentar eu fiz alguma coisa assim bem visual para passar a mensagem do que foi aquela década de 30 no Brasil um colega português virou o Elcio viu virou para mim e perguntou como é que vocês saíram disso e foram parar onde vocês estão de fato a pergunta que a gente tem que se fazer é como que a gente já passou por isso e como que a gente chegou onde a gente está então eu acho que de certa forma o que a gente faz aqui é historiograficamente falando documentalmente falando manter o registro para que a gente saiba que a gente fez coisas de muito valor e que a gente pode replicar essas experiências a gente não estuda isso para contemplar o passado a gente estuda isso para valorizar o que pode ser feito ensinando para outras pessoas etc mostrando essa potencialidade que a gente tem e aí sim eu concordo que não tem como discordar que existe uma escola brasileira de concreto armado formada por esse núcleo que estava ali no Rio de Janeiro na minha humilde opinião muito bem eu gostei muito também parabéns aí a todos obrigado professor sim áudio falou encerrar né obrigada gente vamos obrigada obrigada a todos obrigado pelo apoio pelo Vitor e esqueci quem era outro apoio são duas eu e a Isadora isso adora pronto obrigado e ao Enampak né por ter organizado e possibilitado isso né claro que eu gostaria que fosse presencial né como todo mundo todos dois lá no aí em Brasília no caos ali todo mundo junto aglomerado pertinho do outro aqui como todo bom penambucano né que diferença de penambucano que é onde eu tô e o paulista que paulista não gosta de contato humano né agora o penambucano já vai num lugar tá sempre perto de você na fila tá sempre encostado encostado em você né então naquele calor humano né mas temporariamente a gente não pode fazer isso não faltará não se preocupe pronto muito legal tem esperança que melhore e a gente possa se reencontrar no no Enéa quando ele for né se for remoto vai ser em maio se for presencial talvez no final do ano a gente não sabe ainda que a gente tá nessa nesse ponto né de interrogação quanto ao evento viu Juliano a gente tá nessa dúvida na crise do século de 2021 é se não é não é e é no próximo Enéa né o Enampac eu não sei onde vai ser vai ser São Carlos né o sétimo Enampac que vai ser o ano que vem e aí comissão obrigada gente obrigada 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 obrigado o apoio também obrigado obrigado amigos saudades de todo o processo e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL